Telespetadores, informação tem mais no município de Aileu. A comunidade de Suku-Asu-Bili-Taho, posto administrativo líquido em município de Aileu, preocupa com a bomba que não fornece mais a total. Quando a silva até tem, durante o fulano, a bomba não foi distribuída para a comunidade de Siraat, obriga a comunidade a ter que irá em quilômetro e de resenho de retomarmos. Seu Fisuku-Asu-Bili-Taho, Marito de Jesus, confirma, o problema é que o serviço de água no saneamento do município de Aileu não foi a resposta. Informação é que o serviço de município de Aileu não foi a ter que irá em quilômetro. Mas a gente tem que ter que irá em quilômetro e de resenho de retomarmos. A gente tem que ter que irá em quilômetro e de resenho de retomarmos. A gente tem que irá em quilômetro e de resenho de retomarmos. A gente tem que irá em quilômetro e de resenho de retomarmos. A gente tem que irá em quilômetro e de resenho de retomarmos. A gente tem que irá em quilômetro.